Uma motocicleta a mais de 400 km por hora, numa das rodovias mais conhecidas do Brasil. O flagrante foi registrado em vídeo. Tudo indica que o piloto não levou em conta os riscos tanto para ele quanto para os outros. Nem contava com a repercussão. O episódio virou um inquérito policial. O painel de uma moto e o horizonte ao fundo. Nada surpreendente se não fosse a informação dos velocímetros. O da moto está cravado em 299 km por hora. Uma velocidade que não é permitida em nenhuma rodovia brasileira. Abaixo dele, o equipamento improvisado no painel exibe em números vermelhos Outra marca que não para de subir. Ele teve uma velocidade maior do que um aviãozinho desses tecos que a gente conhece. O vídeo foi gravado numa rodovia do interior de São Paulo. Publicado na internet, ele se espalhou e acabou nas mãos da polícia. Alguém do serviço de inteligência da polícia rodoviária, se não me engano foi a inteligência da polícia rodoviária, viu, captou e mandou esse expediente para nós. Mas quem é esse motociclista que ultrapassou a velocidade de um pequeno avião em plena estrada? A polícia não demorou a descobrir. Wanderson Reis, de 41 anos, é empresário do setor automotivo. Ele usou a própria moto, avaliada em 150 mil reais, para realizar a aventura perigosa. O Domingo Espetacular conversou com um amigo do motociclista. Jefferson conta que estava com Wanderson naquele dia. A gente tinha marcado de tomar um café de manhã e a gente marcou no posto. Só que estava um pouco cedo. E o Wanderson resolveu dar um teste na moto dele. Wanderson escolheu este trecho de reta da rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo. Enquanto isso, os amigos que estavam com ele ficaram aqui no acostamento para fazer a gravação. Um teste a inacreditáveis 400 quilômetros por hora, que poderia ter acabado em acidente e morte. Logo no início do vídeo, a moto passa por um carro. É tudo muito rápido. O motociclista assume o centro da pista. Repare que o veículo parece balançar, como se perdesse a estabilidade. Em apenas 10 segundos, a moto atinge 400 quilômetros por hora e continua em aceleração. Chega a marcar 407, mais de quatro vezes acima da máxima permitida naquela rodovia. No acostamento, os amigos acompanham tudo. Os dois com as câmeras do telefone celular prontas para gravar. É tão rápido que mal dá para ver o momento em que o motociclista passa por ali. Jefferson, o amigo, aparece na imagem. É ele quem grava a moto passando como um foguete por uma das rodovias mais movimentadas de São Paulo. Não dá para acreditar, velho. Não dá para acreditar. É mais bonito do que um drag estar passando. Já ao lado dos amigos, Wanderson conta como foi a experiência. Eu carenei, mas meu braço começou a doer, mano. Um deles chama a atenção para o escapamento da moto. Olha a cor do seu escape. Temor, temor. Neste outro trecho do vídeo, os amigos conversam já sem as máscaras e os capacetes. Ainda estão animados com o que viram. O que aconteceu no dia 17 do nove de 2017 às seis da manhã? Ô, meus parça, aqui, ó. Wanderson pede a opinião dos colegas. Como que passou lá, Nandô? Como que passou lá? Indescritível. Para mim, não deu nem para filmar. A filmagem só ficou na minha mente. Batemos um recorde aí, 400 por hora. Está aqui a nave, ó. A nave está aqui, ó. Tá? Mas será que o motociclista amador quebrou mesmo um recorde? O velocímetro que ele usou para registrar o feito se baseia em informações de satélites para calcular a velocidade. É muito difícil você, através do vídeo, saber exatamente o quanto ele andou, quanto tempo ele andou, quanto tempo ele gastou para atingir esta velocidade. O recorde oficial de velocidade com uma moto parecida com essa foi registrado no ano passado. Neste vídeo, o turco Kenan Soflogo, tetracampeão mundial de moto velocidade, chega a 400 quilômetros por hora. Mas numa situação completamente diferente. Ali foi um teste técnico. Primeiro porque a ponte foi toda ela liberada para ele. Interrompeu-se o tráfego de veículos. E tem outra diferença. O turco é o piloto oficial da fabricante da moto. O veículo foi totalmente preparado com combustível, materiais e pneus especiais. E até a roupa usada por Kenan era própria para isso. O recorde do piloto turco foi comemorado e aplaudido. Já a marca do motociclista brasileiro foi criticada por profissionais da área. Alexandre é instrutor de moto velocidade. Ele diz que a estrada não é o lugar adequado para esse tipo de teste. Muita ondulação, óleo na pista, sujeira, carros na contramão, carros mesmo no fluxo de tráfego com velocidades inferiores. No autódromo você vai ter toda a segurança necessária, seja de ambulância, com médico, estrutura de resgate, área de escape. O autódromo é desenvolvido e principalmente preza pela qualidade e a segurança dos pilotos. Então se torna o local ideal. Para este engenheiro mecânico, não resta dúvida de que o motociclista alterou as características originais da moto para alcançar essa velocidade. Com a potência comum dessa moto, ele não conseguiria chegar. Então ele teve que ganhar alguns cavalos a mais para conseguir essa velocidade também. E mais, o engenheiro acredita que esta não foi a primeira tentativa do motociclista. No vídeo, o próprio Wanderson dá a entender que realmente não teria sido a primeira vez. Para chegar a esse número aí, demorou um pouquinho, mas conseguimos aí. O fabricante afirma que essa moto pode chegar a 400 km por hora. E aí, de impulso, ali na hora, ele decidiu fazer esse, entre aspas, teste num local totalmente inadequado. Ele reconhece isso. O advogado de Wanderson diz que ele não tinha a intenção de publicar as imagens. Ele passou para dois amigos ou três. E esses amigos provavelmente passaram para outros amigos, para outros amigos. E alguém lá na frente, a gente não sabe quem é, acabou postando. Mas neste trecho do vídeo, Wanderson estava empolgado com a aventura. Mas, meu, a gente tem que colocar esse vídeo, passando, mano. E você pegou o que ele pegou, cara? Mas aí pegou o quê? Tamo junto aí. Wanderson se apresentou à polícia e, segundo o advogado, está arrependido. Se fosse hoje, ele pudesse apagar o que ele fez, ele apagaria. O advogado diz ainda que as imagens foram gravadas antes das seis horas da manhã e que não havia ninguém na estrada. Pelo menos esse cuidado ele teve, né? De fazer esse procedimento num momento em que a rodovia não tinha nenhum movimento, realmente não tinha, estava totalmente deserto. Se ele pega uma manchinha de óleo, ele voa longe, não sobra nada. Ele falou que foi num horário que não havia muitos carros, mas não dá pra você prever isso. Wanderson vai responder por direção perigosa. A carteira de habilitação dele foi apreendida e pode ser suspensa. Nesse caso, o motociclista pode ficar até dois anos proibido de dirigir. O amigo dele diz que aprendeu a lição. A gente acaba abusando um pouco, né? Porque, devido às motos e tudo mais, mas a gente tem que se reeducar, né? E é muito perigoso mesmo. A gente tá arrependido do que fez e tá melhorado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí